Muito bom dia, senhores. Estamos aqui na feira livre do Álvaro Eine, filmando esses laços maravilhosos aqui, né? Laços artesanais, ó. Temos artesanato aqui de todas as formas que você possa imaginar. Nós estamos vislumbrando, em especial aqui, esses laços. Por quê? Porque estamos homenageando a nossa grande artesã, que se amarra, né? Que tem como marca registrada fazer laços lindos, laços mínimos, laços maravilhosos. E oferecer a ela exatamente nesse Dia Internacional da Mulher, que está chegando aí. Exatamente dia 8 de março, domingo vindouro. No próximo, oferecemos a Ana Ribeiro CE. Simples assim, é. A maior youtuber do universo. Ela que mora em Capistrano de Abreu. É, Capistrano de Abreu, Ceará. E faz os laços mais lindos do universo. E dia 8 de março, ela estará sendo homenageada por todos nós, né? Como nós gostamos de nos anteciparmos aos fatos, estamos nos antecipando aqui e oferecendo a ela muita paz, saúde, felicidade. E que Jesus a abençoe sempre, sempre, sempre. E que Deus sempre a proteja e a toda a família. Através desse vídeo aqui, mostrando uma das coisas que ela faz, não só para comercializar, mas faz mais por amor, né? Porque ela é uma artesã e se dedica muito aos lacinhos, né? São muitos conhecidos, muito conhecidos os lacinhos da Ana Ribeiro. CE. Simples assim, pela galera aí que curte o YouTube, que curte a internet e as redes sociais em geral. Portanto, se você quer ver um vídeo bacana com laços lindos, é só ir também tudo sobre a natureza ao vivo. Pássaros soltos, livros na natureza, cantando ao vivo e a cores, é só acessar o YouTube e digitar. Ana Ribeiro CE. Simples assim. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. Desta feita, dedicando este vídeo a Ana Ribeiro, ao seu dia, que é o dia 8 de março, neste domingo próximo, vindouro. E a todas as mulheres do universo. Valeu Jesus, valeu mulheres!